No seu Mac, acesse a App Store, localize e instale o aplicativo Total Adjustment. Faça a edição no Final Cut com as cenas do seu filme. Localize o Total Adjustment no ícone Titles. Coloque o título sobre a sequência de imagens, ocupando todo o timeline. E todos os ajustes feitos neste filtro serão válidos para todas as imagens abaixo dele. Pode ser ajuste de cor com o Colorboard, pode ser um filtro de efeitos e também é possível utilizar efeitos combinados. Aplique os efeitos ou ajustes no Total Adjustment e depois ajuste as imagens individualmente. Aplique os efeitos ou ajustes no Total Adjustment e depois ajuste as imagens.